Opa, 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 opa! Dessa vez deu pra ele, agora dessa vez deu pra nós. Os homens puxam muito camarada, mas deu certo, graças a Deus. Opa, 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 aquele mais velho que tinha aqui. Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Zé Baqueno, nós vim no estado do boi. Nós vim no estado do boi aqui, o boi. Opa, 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 opa. Mas nós vim no estado do boi aqui, mas nós vim no estado do boi aqui, o que eu quero dentro do cerrado do pão amigo que eu considero estamos tudo encostados e dessa vez foi amarrado esse turote amarelo Que a medo Guerreiro o carro no poteto E peguei ele ligeiro Que a ropa Fazer vaqueiro Na manga do Julião Tá aqui o fazendeiro O Alex que é o patrão E o Zanito Encostado que pra nós é tudo irmão Valeu vaqueiro Eu quero um regalo E amado no meu Eu quero um regalo E amado no meu Todos os bacanos campe Peguem seus cavalos Que a azul não se espanta Só com o cheiro do jimão Que a azul não se espanta Só com o cheiro do jimão Seu povo está apanhar o boi Não fazendeira Corrida e a cabroeira Seu povo tem as cachoeiras Que pasto de azul Seu povo tem as cachoeiras Que pasto de azul Seu povo tem as cachoeiras Não vai dar uma careta Vergueiro ruim fazproeta A azul não se espanta Cê o ponto tem as cachoeiras Que azuleiro tucku Que a azul não se espanta Chega a cachoeira Tô na festa de janeiro Só puxo pra ver cair Que hoje eu tô no Pernambuco Coisa boa tá aqui Vem Lulinha e vem Guinho Na terra do Saguadinho Aqui em Guaraci